Temos um sonho perdido sem poder amar Que me tocava nas mãos numa calma só Lindas promessas eu fiz para a vida acender o amor E sei que isso era mais do que o próprio infinito Volare, oh, cantare, oh, negro, negrita linda Me disse que o sonho é azul Fui rolando, chegando e um feitiço aumentando na alma Um pecado, um tesão e de tanta renúncia eu falei que estou bom por ti E uma música linda eu cantava toda para ti Volare, oh, cantare, oh, negro, negrita linda Me disse que o sonho é azul Temos um sonho perdido sem poder amar Que me tocava nas mãos numa calma só Lindas promessas eu fiz para a vida acender E sei que isso era mais do que o próprio infinito Volare, oh, cantare, oh, cantare, oh, negrita linda Me disse que o sonho é azul Volare, oh, cantare, oh, cantare, oh, negrita linda Volare, oh, cantare, oh, cantare, oh, negrita linda Volare, oh, cantare, oh, cantare, oh, cantare, oh, negrita linda Oh, oh, cantare, 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 oh, cantare Tá linda Me disse que o sonho é azul Negro, negro Tá linda